Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Novinha vem, a mais de cem, sua sentada não tem pra ninguém Novinha vem, a mais de cem, sua sentada não tem pra ninguém Ela rebola até o chão, empinando seu popozão Fazendo assim, só para mim, sua sentada não vai ter mais fim Fazendo assim, só para mim, sua sentada não vai ter mais fim Novinha vem, a mais de cem, sua sentada não tem pra ninguém Novinha vem, a mais de cem, sua sentada não tem pra ninguém Sua sentada eu vou querer, vai fazer eu enlouquecer Essa sentada do popô pra baixo, você sobe em cima e eu só encaixo Novinha vem, a mais de cem, sua sentada não tem pra ninguém Novinha vem, a mais de cem, sua sentada não tem pra ninguém Tua sentada eu vou levar, pra fazer cama estourar Essa sentada de cima pra baixo, sentada gostosa Sua sentada de alto Novinha vem, a mais de cem, sua sentada não tem pra ninguém Novinha vem, a mais de cem, sua sentada não tem pra ninguém Ela rebola até o chão, empinando seu popozão Fazendo assim, só pra mim, sua sentada não vai ter mais fim Fazendo assim, só pra mim, sua sentada não vai ter mais fim Novinha vem, a mais de cem, sua sentada não tem pra ninguém Novinha vem, a mais de cem, sua sentada não tem pra ninguém Sua sentada eu vou querer, vai fazer eu enlouquecer Essa sentada do popô pra baixo, você sobe em cima e eu só encaixo Novinha vem, a mais de cem, sua sentada não tem pra ninguém Novinha vem, a mais de cem, sua sentada não tem pra ninguém Tua sentada eu vou levar, pra fazer cama estourar Essa sentada de cima pra baixo, sentada gostosa Sentada de alto DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Novinha vem, a mais de cem, sua sentada não tem pra ninguém Novinha vem, a mais de cem, sua sentada não tem pra ninguém